Eu gastei um ano pra montar, deixar tudo montadinho, comprar o motor Esse aqui é um 147 com a mecânica da Mareia 1.6 16 O carro tá com uma HX35 Olha que sensacional a montagem, olha o tanque aqui, as coisas que legal que ele colocou A bomba aqui nesse lugar, sensacional o carro, e olha que louco que ficou o paralaminho aqui O carro é todo gerenciado por uma FT-450 Cheguei aqui, bati o olho, fiquei de cara, muito bem montado, muito diferente Olha os detalhes da alavanca, a FT-450 aqui no painel, no dash Volantinho da Lotus O banco da Metal Horse, muito legal o carro, muito caprichado Eu não posso deixar você ir, baby Eu só quero te dizer E aí Estão me perguntando Amor A 不要 Philippe E tem natação A gente volve 2 Amém. Amém. Ops. Teve que cortar a longarina alguma coisa ou é pro gameplay? Não. A instalação do motor é pro gameplay. Não mexe nada, os coxins são os mesmos do AP. Não tem alteração nenhuma, é só jogar o motor aqui dentro. A única alteração que eu fiz foi cortar o painel frontal. Ah, cortar um pedacinho do painel frontal. Só. E na questão da suspensão, o que você fez? Original do Polo. Suspensão, radiador, original do Polo, tudo original. Na verdade eu trabalho com escapamento. Entendi. Eu sou fabricante de fusor de escape. Ah, por isso que o escape está tão animal desse jeito aí. Eu trabalho na parte de escape. Então assim, essa adaptação eu faço só pra mim. Só pra você? É uma coisa assim que eu tenho como... É porque é uma coisa que tem vários detalhes, né? Não é também só, que nem a gente falou, só o swap de trocar. É, tem que fazer tudo com capricho, a partir da admissão e tudo mais. Eu gastei um ano pra montar, deixar tudo montadinho, comprar o motor. Forretificado inteirinho. Tá com o pistão da Yapel forjado. Só a biela que eu consegui colocar as bielas forjadas, né? Não, a nenhuma. Mas não era a intenção também turbinar, então eu falei... E os pistões também eu coloquei mais forjados porque eu não achava mais o original. Entendi. Aí só Yapel que tinha os... São igual, a fabrica perfeita do original. Aí eu peguei deles. Chilp grade aqui então, são os pistões forjados. Eu tô vendo que tem os bicos de 42 aqui, aqueles Volvo, né? Isso, bicos de 42 da Porsche. E a parte de eletrônica toda Feotec então, né? Feotec, FT450. Cara, mais uma curiosidade. Embreagem original? Cerâmica. Embreagem cerâmica. Sensacional. Slipper total, cara. Parabéns. Obrigado aí. Sensacional. Olha que louco, moçada. Você olha por fora aqui, ó. Não bandeira nada. Não bandeira nadinha. A única coisa que você vai ver que tem um escapamento aqui de... Duas saídas. E o carro chega aqui e vira 9,7 nos 201 metros. Tem turbo aí que não vira isso. Muito, muito legal. E o carro é bem caprichado também. Olha que legal, ó. Aqui a instalação da Feotec. Wideband ali. Espero que seja caro. E por fora totalmente slipper, como eu falei para vocês. E aí. Tchau, o cara. T Calaça. Tem Gün Dance wealth. Ei. Tchau,fahren。 Tchau, o cara. Eu vou tirar lá? Tchau, tchau. E aí. Tchau, tchau, tchau. R ede com quantad ecu 50s. 5.50 on the 5 stick, he gon' get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 5.50 on the 5 stick, he gon' get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right?